Quando eu sinto o seu cheiro dentro do meu carro Eu viajo pra longe com o carro desligado Meu coração andou perguntando por você Se o seu coração vai demorar pra aparecer Porque quando a gente ama espera Quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá fora já era Mas se abre sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Meu coração andou perguntando por você Se o seu coração vai demorar pra aparecer Porque quando a gente ama espera Quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá fora já era Mas se abre sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Quando a gente ama espera Quatrocentas primaveras Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor O mundo lá fora já era O mundo lá fora já era Mas se abre sua janela Te faço um jardim de amor Vou plantar flor por flor Vou plantar flor por flor Oh, 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 oh Vou plantar flor por flor Tchau, tchau.